Hoje estou trazendo um vídeo aqui bem diferente aqui no meu canal. Cara, vocês sabem que eu estou fazendo um projeto no meu gol bola. Só que agora eu vou fazer um projeto no meu corpo, assim. Eu tenho um primo meu que ele tem um canal também. E ele grava o dia a dia dele, a musculação, né? Quando ele vai pra academia, volta. Então ele me chamou, Denis, vamos lá comigo. Grava também, que eu quero fazer um vídeo contigo e tal. Então eu estou aqui pensando, eu acho que eu também vou gravar. Porque ele pediu, né? Então eu estou aqui me organizando, vou tomar minha vitamina aqui agora. Para eu partir para a academia. Vamos lá fazer a vitamina. É, rapaziada, eu vou fazer a minha vitamina aqui. Opa. 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 Oi. Opa. Música Preparação aí Vai, vamos lá Vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Preparando aí o peso aí, ó Aquecimento Agora vai A execução aí perfeita aí, ó Mano, você tá sendo o cara mais famoso aqui de Sobral, velho Olha aí Não, não, não acha graça não, cara É famoso mesmo, ó Tem um filmando aqui, tem outro aqui Quatro células lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai o bichinho que é sério, velho Vai, vai Vai, vai Vai Vem 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 Mano, esse cara é um monstro, mano Caralho Tá maluco 70 quilos Será que o garoto do poço? Quilo, mano? Essa luz tá tão fraca Ei, Bruno Bruno É DJ Tec? Tem pra casa aí minha mãe lá Vem cheio de celular, cara Deixa ela lá Que ela largou no queima, bora Vem fazer isso aí Vem Vem Aí Engraçado Vou jogar no poço Vem 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 Tomate Vem Vem Show É esse. Deve ficar um papo mais baixo. Força, garoto. Esse é o cara. Olha, moleque, na hora que eu vou... Eu vou começar a te filmar do Paré, ô... Gigante. Mostra aí o que é que tu vai fazer aqui, ô, Neto. Olha isso. Vou voar. Vou voar. Vou voar. Ô, sacará. Morre não, morre não, morre não. Bora, bora, piscinaira. Vai, fuma, vai, fuma, bora. Fica olhando. Vai, Netinho, vai, Netinho. É o cara, mano. Puxa, garoto. Desce mais. E... Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau.